Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Porto Alegre cerimônia de entrega de máquinas e ônibus escolares a municípios do Rio Grande do Sul. Acompanhe a solenidade que começa neste momento no Cais do Porto, na capital gaúcha. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Querida Presidenta Dilma Rousseff, é com muito orgulho que em nome dos nossos prefeitos e prefeitas de todo o Estado, eu quero lhe dar as boas-vindas. Primeiro dando uma boa notícia, esse local maravilhoso em que nos encontramos, ele tem sido ao longo do tempo trabalhado numa grande parceria entre o governo federal, governo do Estado, governador Tarso Genro, município de Porto Alegre com um consórcio. Pois bem, estamos a praticamente 30 dias do início da revitalização dos armazéns, numa extensão de um quilômetro e meio, que certamente vai dar uma nova vida à cidade de Porto Alegre. Então, sem dúvida nenhuma, este é um grande presente, que o governo do Estado, governo federal, juntamente com a Prefeitura, irá dar à cidade de Porto Alegre. Em segundo lugar, destacar essa presença fantástica dos nossos prefeitos e prefeitas. São, indiscutivelmente, os administradores mais próximos da população. É cada prefeito, cada prefeita que no dia a dia tem uma relação direta com o cidadão e com a cidadã. É lá que as questões da saúde, lá que as questões da educação, da assistência social, das obras de mobilidade urbana, acabam tendo uma força maior. A cobrança maior, mas também as soluções, acabam encontrando um eco maior. Por isso a importância desta parceria entre o governo federal com cada um dos municípios. O que nós vamos receber no dia de hoje, o que cada uma das nossas cidades estará recebendo, máquinas e ônibus, certamente não são objetos inanimados apenas. Não são objetos que estarão a serviço deste ou daquele prefeito, deste ou daquela prefeita. Com toda certeza, serão máquinas e ônibus que irão ajudar a transformar a qualidade de vida das nossas cidades. Eu tenho a certeza absoluta de que os administradores que aqui estão, eleitos há bem pouco tempo, todos eles com uma vontade muito forte de mudar a qualidade de vida dos seus municípios, de fazer com que, cada vez mais, o Rio Grande do Sul seja um exemplo em gestão pública. Todos eles estão aqui para lhe agradecer esta importante parceria. Com certeza, os prefeitos e as prefeitas retornarão aos seus municípios com a clara, não somente com a clara sensação, mas com a clara certeza de que esta parceria, que tem sido construída entre o governo federal com os municípios, se consolida a cada dia que passa. E ela passa a ser fundamental, indispensável, para que a gente, onde nos encontremos, em cada município, independentemente do tamanho, possamos dar a cada cidadão gaúcho uma melhor qualidade de vida. Por isso, Presidenta, seja muito bem-vinda. E em nome de todos os prefeitos e prefeitas, eu quero agradecer, do fundo do nosso coração, esta grande e promissora parceria. Que Deus abençoe a todos. Neste momento, fará uso da palavra o secretário-executivo do Ministério da Educação, Henrique Paim. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar aqui a Presidenta Dilma Rousseff, apelimentar aqui o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, apelimentar aqui o prefeito Fortunati, em nome dele todos os prefeitos aqui presentes, cumprimentar a ministra Tereza Campelo, ministro Pepe Vargas, ministra Maria do Rosário, cumprimentar aqui a todos os deputados federais e estaduais presentes, cumprimentar aqui o secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, Zé Clóvis Azevedo, cumprimentar aqui todos os representantes dos sindicatos, todos os prefeitos aqui também contemplados com nossos ônibus escolares, e cumprimentar aqui todos os professores também presentes, e dizer que é uma satisfação estar aqui no Rio Grande do Sul, numa atividade muito importante para a educação brasileira, que é exatamente o fortalecimento da infraestrutura e dos equipamentos para a melhoria das condições das escolas. A presidenta Dilma tem dito, de forma muito enfática e evidente, de que nós precisamos avançar em relação à construção de creches, avançar em relação à alfabetização das crianças na idade certa, avançar em relação à questão das escolas em tempo integral, com apoio dos estados e municípios, e, sem dúvida alguma, nós precisamos fazer com que o mandamento da nossa Constituição, que determinou que até 2016 nós vamos ter obrigatoriedade de 4 a 17 anos de acesso à escola, seja cumprido. E, sem dúvida alguma, com as ações que o Ministério da Educação tem feito, nós vamos atingir essa meta até 2016. Recentemente, a presidenta sancionou uma alteração na LDB que regulamenta essa alteração que foi feita em 2009 na Constituição. Então, todo o esforço do Ministério da Educação é para garantir as condições para que nós possamos atender essa meta que está determinada, que é acesso às crianças a partir dos 4 anos e dos jovens ao ensino médio até os 17 anos. É um dos esforços gigantescos que nós temos que fazer e nós temos que resgatar também uma dívida importante, que é exatamente dar as condições, as mesmas condições que nós temos na área urbana, para a educação no campo. E o programa Caminho da Escola, ele vem nesse sentido. Nós temos que melhorar as condições do campo e o primeiro passo é a questão do transporte escolar. Não podemos mais ter a realidade de crianças tendo que andar, muitas vezes, 3, 4 horas, 2 horas no nosso país para chegar até a escola. Ela precisa reduzir o tempo de viagem e ter condições no veículo de segurança, condições que garantam que essa criança possa chegar na escola bem e com a capacidade de aprender. E, para isso, o caminho da escola, o programa, ele tem um papel muito importante. Sem dúvida alguma, esse esforço é um esforço muito grande. O seu governo, Presidenta, nós conseguimos já, aqui no Rio Grande do Sul, entregar mais de 804 ônibus, veículos, para o Rio Grande do Sul, com essa preocupação da educação no campo. E nós, como a senhora diz, vamos ter que fazer mais ainda e o nosso compromisso é esse, para que nós possamos avançar ainda mais. No Brasil, só no ano passado, nós entregamos mais de 12 mil veículos que foram adquiridos a partir desse programa. Então, sem dúvida alguma, nós precisamos avançar ainda mais. Agora, é importante dizer que esse ano é um ano fundamental para a gente e é importante que os prefeitos tenham consciência disso, porque nós vamos, nesse ano, ter a aplicação da Prova Brasil. E, além dessa infraestrutura, das condições todas, nós precisamos garantir que as crianças aprendam e vamos fazer, então, o exame do quinto e do nono ano do ensino fundamental e vamos fazer também, pela primeira vez, a partir do programa Alfabetização na Idade Certa, uma avaliação do terceiro ano do ensino fundamental, que foi uma determinação da nossa presidenta. E, para que isso aconteça, é importante que os prefeitos, secretários municipais de educação, secretários estaduais de educação, sejam atentos a essa Prova Brasil, para que nós possamos fazer com que o nosso país atinja níveis de qualidade, para que o nosso país possa, sem dúvida alguma, ser uma nação desenvolvida. Então, eu queria parabenizar a todos aqui presentes e dizer que nós estamos trabalhando cada vez mais para que o país tenha uma educação de qualidade e possa avançar em termos de promoção social e desenvolvimento. Muito obrigado. Neste momento, procederemos à entrega das chaves dos ônibus escolares. O Ministério da Educação entrega para o Rio Grande do Sul 609 ônibus do programa Caminho da Escola, com recursos de 2012. Hoje serão entregues 25 ônibus para 15 municípios e, em até 60 dias, praticamente todos os ônibus estarão em suas cidades fazendo com que os estudantes do Rio Grande do Sul tenham mais conforto e segurança para chegarem em escola. Para receberem as chaves dos ônibus escolares das mãos da Senhora Presidenta da República, do Governador do Rio Grande do Sul e do Secretário Executivo do Ministério da Educação, convidamos ao palco os seguintes prefeitos. município de Alegreti, Erasmo Guterres Silva Arroio do Tigre, Gilberto Radtke Braga, Luiz Carlos Balestrin Boqueirão do Leão Luiz Augusto Schmidt Botiá, Paulo Roberto Félix Machado Campina das Missões Adener Renato Nedel Candelária Paulo Roberto Bitsch Canguçu Gerson Cardoso Nunes Cruz Altense Kelly José Longo 16 de novembro Ademir José Gonzato Itaqui Gil Marques Filho Jaguarão José Cláudio Ferreira Martins Santa Vitória do Palmar Eduardo Correia Morrone Santana do Livramento Glauber Goulart Lima E São Gabriel Roque Montaigne Cont파ビ people Ademir Wiklim Na França no nosso Acima do Vista O hotel Fernanda do Vista Quando se o apostle Convidamos a seguir o senhor Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário, para fazer uso da palavra. A excelentíssima presidenta Dilma, ao saudá-la, saúdo todos os cidadãos e cidadãs aqui presentes. Uma saudação também especial ao nosso governador do estado, Tarso Genro, ao saudar o governador Tarso, saúdo todos os secretários estaduais que o acompanham. Uma saudação especial ao prefeito José Fortunati. Ao saudar o Fortunati, saúdo todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes. Me permita uma brincadeira carinhosa, Fortunati, pela amizade de tantos anos. Tu vai ficar com inveja hoje aqui, viu, Fortunati? Porque todos os prefeitos ali vão ganhar uma moto, uns já ganharam um ônibus, os outros vão ganhar uma moto niveladora e uma reta escavadeira. E Porto Alegre, como tem mais de 50 mil, não vai ganhar. E a inveja vai ser maior ainda, Fortunati, porque além da reta escavadeira e da moto niveladora, cada prefeito dos municípios até 50 mil habitantes ainda vai ganhar um caminhão caçamba. Mas Porto Alegre tem outras parcerias com o governo federal em grandes obras de mobilidade urbana e o prefeito Fortunati sabe também da importância da gente ter parcerias com os municípios do interior do estado para desenvolver o estado e o país de forma harmônica, sem desigualdades. Então, saudação ao prefeito Fortunati, à sua esposa, a primeira-dama Regina Becker. Uma saudação aos meus colegas de ministério que acompanham aqui a agenda da presidenta Dilma, ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, secretário executivo do Ministério da Educação, Henrique Paim. Uma saudação especial também à secretária de Desenvolvimento Territorial do Ministério de Desenvolvimento Agrário, secretaria que tem sob sua responsabilidade o PAC Equipamentos, companheiro André Abuto. Aos nossos deputados federais, às nossas deputadas federais, deputados estaduais, aos representantes dos movimentos sociais aqui presentes, do movimento dos pequenos agricultores, da FETAG, da FETRAF, enfim, a todos os cidadãos e cidadãs aqui presentes. Esse programa, o PAC Equipamentos, ele se insere dentro do programa de aceleração do crescimento e visa dar condições aos municípios que tenham até 50 mil habitantes um parque de máquinas com vistas à melhoria das estradas vicinais, as estradas por onde passam a produção agropecuária do nosso país. É evidente que quando os prefeitos e prefeitas recebem um parque de máquinas como esse, uma reta escavadeira, uma moto niveladora, um caminhão caçamba, nós estamos dotando as prefeituras de melhores condições de cuidar das estradas vicinais. E eu sempre digo que pela mesma estrada vicinal, por onde passa a produção da agricultura, também passa o ônibus escolar que o Ministério da Educação está distribuindo. Eu acho, viu, Pai, que depois desse programa, talvez vocês não precisem mais comprar ônibus traçado nas quatro, porque as estradas vão ficar melhor cuidadas, com certeza. Mas é um programa muito importante, de fato, e são, para vocês terem noção, 4.931 municípios em todo o Brasil que estão sendo beneficiados com esse programa. Quase 90% dos municípios brasileiros estão sendo beneficiados com esse programa. São mais de 15 mil máquinas que nós estamos distribuindo. Um investimento que só aqui no Rio Grande do Sul serão 439 municípios beneficiados. Hoje nós vamos entregar máquinas para 94 municípios, moto niveladora, reta escavadeira, mas são no total 439. Já havíamos distribuído 114 no ano passado, e serão 439 municípios que receberão. Um investimento só aqui no Rio Grande do Sul, empresário do governador Tarso Genro, de 355 milhões de reais só aqui no Rio Grande do Sul com esse investimento. Quer dizer, a nossa agricultura, seja agricultura familiar, seja os assentados da reforma agrária, seja os agricultores não familiares de escala empresarial, seja a população dos municípios como um todo, serão beneficiados com estradas que as prefeituras terão melhores condições de cuidar. Porque nós temos programas para a nossa agricultura, o crédito agrícola não tem faltado, seja para a agricultura familiar, seja para a agricultura não familiar. A presidenta sempre diz que, se todos os recursos do Pronaf ou do Plano Agrícola e Pecuário forem contratados, a presidenta libera mais recursos, porque não deve faltar financiamento para a agricultura produzir. E esse ano vamos ter uma grande safra aqui no Rio Grande do Sul em função disso, em função do esforço dos nossos produtores, mas também por esse estímulo que o governo federal dá através das linhas de crédito, que são linhas de crédito, no caso do Pronaf, todas elas com juros abaixo da inflação para que aqueles que trabalham e produzam na terra tenham melhores condições para trabalhar e produzir, gerando riquezas, gerando melhor condição de vida para todos e todas. Aqui no Rio Grande do Sul, eu queria, assim como hoje de manhã, a ministra Tereza Campelo, lá no evento do Pronatec, onde mais de 2 mil pessoas receberam seus diplomas do programa de educação técnica, a ministra Tereza agradeceu a parceria com o governo do Estado, nessa complementação do RS mais igual, com o Bolsa Família. Eu queria aqui, governador Tarso, agradecer também as parcerias que a gente tem feito em prol da agricultura e da pecuária do Rio Grande do Sul. Eu quero citar pelo menos um caso que eu tenho dito para outros governadores pelo Brasil afora que eles deveriam vir aqui ver esse programa. É aquilo que vocês aqui no Rio Grande do Sul chamam de mais água, mais renda. O que é o mais água, mais renda? São as linhas de crédito do Pronaf e do Pronamp que o governo federal disponibiliza e o governo do Estado se associa, se imparcera, paga a primeira e a última parcela desse financiamento para o produtor que faz um financiamento com kit de irrigação. E isso permitiu que a área irrigada no Rio Grande do Sul aumentasse, o que é importante nas regiões que têm tido convivência com seca. Então, tenho dado esse exemplo em outros estados da federação para que possa também acontecer algo semelhante como aqui no Mais Água, Mais Renda, que é as linhas de crédito federais, vitaminadas, digamos assim, também com a parceria que o governo do Estado faz. Então, muito obrigado, governador Tarso Genro. Eu queria pedir, tomar a liberdade aqui de pedir aos prefeitos e prefeitas que não só cuidem bem das estradas, que eu sei, já fui prefeito e muitas vezes, até aqui vi no plenário prefeito Alceu Barbosa Velho, da minha Caxias do Sul, às vezes o pessoal olha para Caxias, acha que Caxias é industrial e não sabe que Caxias tem muita estrada vicinal e tem agricultura familiar. Eu sei o quanto é difícil cuidar de estrada vicinal pela minha experiência de prefeito. Mas eu queria tomar a liberdade aqui de pedir a vocês não só o bom cuidado com as estradas vicinais, mas também as secretarias de desenvolvimento rural ou secretarias da agricultura podem nos ajudar muito em algum... assim como as secretarias de educação podem nos ajudar muito numa parceria para a agricultura familiar se desenvolver mais e melhor. Eu me refiro a alguns programas como, por exemplo, Pronaf, muito agricultor ainda não toma o Pronaf. Se vocês forem analisar, tem muitos municípios onde o recurso que o Pronaf coloca do crédito agrícola na cidade é mais recurso do que o Fundo de Participação dos Municípios transfere ao município. Irrigando a economia local, promovendo o desenvolvimento local. No sábado passado nós estávamos numa cidade da metade sul e naquela cidade o Pronaf representa um volume de recursos 40% acima do que o FPM passa para aquele município. E as prefeituras podem explicar para o agricultor o que é o Pronaf, como ele funciona, tem seguro agrícola junto do Pronaf para dar segurança de renda ao agricultor. Então essa é uma parceria que eu peço a vocês. A outra parceria é com o programa da alimentação escolar. Nós temos um enorme espaço que é um programa de compras públicas que foi regulamentado pelo governo federal, pode fazer a compra da merenda escolar diretamente ao agricultor familiar com dispensa de licitação mediante chamada pública, portanto garantindo uma merenda de boa qualidade e também garantindo que aquele recurso circule na economia local. Então eu queria pedir aos prefeitos essas duas parcerias, pelo menos, porque isso vai ser bom para os agricultores, mas vai ser bom para o conjunto da população do município e também vai aumentar a arrecadação municipal. Eu queria concluir dizendo o seguinte, esse programa do PAC Equipamentos, ele não só melhora a vida do agricultor, ele não só melhora a vida de quem mora no meio rural, ele também é uma política que gera desenvolvimento industrial no Brasil. São milhares de máquinas, todas elas, assim como milhares de ônibus, todas essas máquinas e todos esses ônibus são comprados de indústrias estabelecidas aqui no Brasil, gerando emprego, gerando renda e significa também um esforço do governo federal para ajudar na política industrial brasileira. Então também tem esse outro componente importantíssimo. E por fim mesmo, nós concebemos o desenvolvimento rural não apenas estritamente nas políticas agrícolas que existem, nós temos políticas agrícolas de crédito, de assistência técnica, de apoio à comercialização, elas existem, mas nós concebemos o desenvolvimento rural muito mais do que simplesmente através das políticas agrícolas. Nós concebemos o desenvolvimento rural como o desenvolvimento de todo um território de forma sustentável. Por isso nós temos o Luz para Todos, que é para levar a eletricidade para o campo, por isso nós temos o Água para Todos, que é para levar a água onde ela ainda não chegou, por isso nós temos programas como o PAC Equipamentos para cuidar das estradas vicinais e nós temos, pela primeira vez na história do Brasil, um programa nacional de habitação rural, que é o Minha Casa Minha Vida para a população que mora no campo. É desta forma que nós concebemos o desenvolvimento rural do nosso país, para que a gente possa ter um país rico, sem pobreza e no meio rural, que é a nossa aspiração e o nosso sonho, a construção de uma grande classe média rural que produz alimentos sustentáveis para a população brasileira, construindo a nossa soberania alimentar e a nossa segurança nutricional. Então, parabéns, prefeitos e prefeitas, bom uso dessas máquinas. Passamos neste momento a entrega das máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras. Na segunda etapa do PAC-2, o governo federal beneficiará mais de 4.850 municípios brasileiros com máquinas que servirão para a recuperação e manutenção de estradas vicinais. No estado do Rio Grande do Sul, já foram entregues 114 máquinas retroescavadeiras e, neste ano, serão entregues mais 120 máquinas, sendo 80 retroescavadeiras e 40 motoniveladoras, perfazendo um investimento de aproximadamente 47 milhões de reais, beneficiando 600 mil pessoas por meio de melhoramento das condições de escoamento da produção da agricultura familiar, bem como a circulação de bens, serviços e moradores do meio rural. Chamamos ao palco para receber as chaves os prefeitos e prefeitas dos seguintes municípios. A Ceguá, prefeito Júlio César Vinholes Pinto. A Júri Caba, prefeito Ayrton Luiz Cossetim. Alto Feliz, prefeito Maurício Cunha. Arambaré, prefeita Joselena Maria Scherer. Arroio do Sal, prefeito Luciano Pinto da Silva. Balneário Pinhal, prefeito Luiz Antônio Palharim. Barão, prefeito Jefferson Schusterborn. Barão do Triunfo, prefeito Rui Valmir Brauvers Potti. Barra do Ribeiro, prefeito Luciano Guimarães Machado Bonenberg. Bom princípio, prefeito Vasco Alexandre Brandt. Braga, prefeito Luiz Carlos Balestrin. Brochier, prefeito Romeu Emílio Bauer. Butiá, prefeito Paulo Roberto Félix Machado. Candelária, prefeito Paulo Roberto Bitschi. Candiota, prefeito Luiz Carlos Folador. Capão do Leão, prefeito Cláudio Luiz Schroeder Vitória. Capivari do Sul, prefeito Marco Antônio Monteiro Cardoso. Caraá, prefeito Silvio Miguel Fofonca. Catuípe, prefeita Ivete Maria Kessler Burman. Serrito, prefeito José Flávio Vieira de Vieira. Serro Grande do Sul, prefeito Sérgio Silveira da Costa. Que apeta, prefeito Osmar Kuhn. Chuí, prefeito Renato Hernandes Martins. Cidreira, prefeito Milton Bueno. Coronel Bicaco, prefeito Walter José Machado de Oliveira. Cristal do Sul, prefeito César de Pelegrim. Em Cruzilhada do Sul, prefeita Laís de Souza Crússer. Dom Pedro de Alcântara, prefeito Márcio Dimer Biasi. Herval Seco, vice-prefeito Dalvani Barbosa Lemes. Feliz, prefeito Albano José Kunrad. General Câmara, prefeito Darcy Garcia de Freitas. General Câmara, prefeito Darcy Garcia de Freitas. Armonia, prefeito Carlos Alberto Fink. Herval, prefeito Hildo Salaberry. Herval, prefeito Hildo Salaberry. Júlio Kinzer. Júlia Negra, prefeito Erone Pedrinho Londeiro. Igrejinha, prefeito Joel Leandro Willem. Inacorá, prefeita Cleide Marli Pires Tavares. Inbé, prefeito Pierre Emerinda Rosa. Itati, prefeito Gilvan Nelbert. Jaguarão, prefeito José Cláudio Ferreira Martins. Lindolfo Collor, prefeito Alceu Ricardo Heinle. Linha Nova, prefeito Nicolau Haas. Mampituba, prefeito Pedro Juarez da Silva. Maquiné, prefeito Alcides Kussel. Maratá, prefeito Fernando Schrammel. Minas do Leão, prefeita Silvia Maria Lasek Nunes. Morrinhos do Sul, prefeito Leandro Borges Ewald. Morro Reuter, prefeito Adair Ricardo Bom. Mostardas, prefeito Alexandre Dornelis Lopes. Nova Ramada, prefeito Hart Milton Eickhoff. Osório, vice-prefeito Eduardo Renda. Palmares do Sul, prefeito Paulo Henrique Mendes Lang. Bantano Grande, prefeito Cássio Nunes Soares. Pareci novo, prefeito Rafael Antônio Riffel. Passo do Sobrado, prefeito Carlos Alberto Baierle. Pedro Osório, prefeito César Roberto Couto de Brito. Picada Café, prefeita Cláudia Schenkel. Pinhal, prefeito Edmilson Pedro Pelizzario. Piratini, prefeito Vilso Anhelo da Silva Gomes. Presidente Lucena, prefeita Rejane Maria Stoffel. Redentora, prefeito Marco César Giacomini. Rio Pardo, prefeito Fernando Henrique Schwanck. Riozinho, prefeito Ayrton Trevisan da Rosa. Rodeio Bonito, prefeito Nilson Dal Cortivo. Rolante, prefeito Ademir Gomes Gonçalves. Salvador do Sul, prefeita Carla Maria Speck. Santa Maria do Herval, prefeito Rodrigo Fritzen. Santa Vitória do Palmar, prefeito Eduardo Corrêa Marrone. São José do Hortêncio, prefeito Clóvis Ruiz Schiffer. São José do Norte, prefeito Geni do Santos Oliveira. São José do Sul, prefeito Anildo José Petri. São Lourenço do Sul, prefeito Raup Martins. São Pedro da Serra, prefeito Arim Miguel Westchenfelder. São Sebastião do Caí, prefeito Darcy José Lauerman. São Valério do Sul, prefeito Jairo Fernandes do Espírito Santo. São Vedelino, prefeita Marie Lourdes Opperman Weissheimer. Centinela do Sul, prefeito Júlio César Carvalho. Sertão Santana, prefeito Sérgio Teifk. Sinimbu, prefeito Cláirton Wehman. Tapes, prefeito Silvio Luiz da Silva Rafael. Taquaruçu do Sul, prefeito Wander Zanatta. Tavares, prefeito Flávio José Rodrigues de Souza. Terra de Areia, prefeito Jelci da Rosa Jacobs. Torres, prefeita Nílvia Pinto Pereira. Tramandaí, prefeito Edegar Rapac. Três Cachoeiras, prefeito Nestor Sebastião. Três Coroas, prefeito Hério Grade. Três Forquilhas, prefeito Paulino da Silva Azevedo. Tupandi, prefeito Carlos Vanderlei Kerscher. Vale Verde, prefeito André de Azeredo. Vale Real, desculpa. Vale Verde, prefeito Ricardo André de Azeredo. Vale Real, prefeito André de Azeredo. Veracruz, secretário da Agricultura Velton Weber, representando a prefeita Rosane Petri. E Vista Alegre, prefeito Almar Antônio Zanatta. 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 A senhora presidenta, querida companheira Dilma Rousseff, estimado ministro de desenvolvimento agrário, querido companheiro Pepe Vargas, a nossa grande ministra de desenvolvimento social, combate à fome, Teresa Campelo, querida companheira Maria do Rosário, ministra-chefe da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, e o estimado Henrique Paim, digno secretário executivo do Ministério da Educação, com quem tive o prazer de trabalhar enquanto ministro da Educação e que é uma grande figura ascendente da nossa República. Estimado prefeito José Fortunati, primeira-dama Regina Becker, meus secretários, parlamentares, autoridades civis e militares, senhoras e senhores, prefeitos e prefeitas. Vou ser bastante breve, todos querem ouvir a presidenta Dilma, mas eu não posso deixar de dizer que eu fico muito emocionado até com essa integração que está ocorrendo aqui com esse ato. Sou de uma época, como prefeito de Porto Alegre, em duas oportunidades, que nós tínhamos, os prefeitos, muitas dificuldades, muitas dificuldades de chegar ao poder central e também alguma dificuldade, dependendo das relações políticas do momento, em chegar até o governo do Estado. E agora, nós vivemos uma circunstância diferente. Eu era ministro da Coordenação Política do presidente Lula, quando, mandatado pelo presidente, ajudei a impulsionar uma grande mudança na relação com os prefeitos, inclusive organizando a segunda marcha dos prefeitos, no segundo ano do governo do presidente, que teve um impacto impressionante na mudança dessas relações federativas. Então, presidenta, nós aqui, os prefeitos aqui do Rio Grande do Sul, o governador, nós trabalhamos nessa orientação, acima de qualquer contenda, de qualquer diferença partidária, política. Nós temos aqui, eu inspirado na política do presidente Lula e na sua, que aperfeiçoou, aprofundou e requalificou essa política de relacionamento com os prefeitos, nós organizamos, inclusive, a Secretaria de Estado do Gabinete dos Prefeitos e das Relações Federativas. O titular é o secretário Afonso Mota. E este canal é um canal permanente de chegada, de presença dos prefeitos, de pressão sobre o governo, de discussão. das questões mais imediatas e também estratégicas do desenvolvimento regional e mirco-regional. Então, eu fico orgulhoso e comovido aqui com esse ato, vendo essa integração. E essa é a integração do Brasil, acima das disputas partidárias, que são fruto, e um belo fruto da democracia, a coesão das grandes autoridades da República, do Executivo, que é a presidenta, que são os governadores, e que são os prefeitos, para trabalhar pelo Brasil e para trabalhar pelo povo. Muito obrigado, presidente. Meus parabéns, meus companheiros prefeitos. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria primeiro desejar boa tarde a todos. Cumprimentar o meu querido governador do estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que tem sido, desde o início do meu mandato, um grande parceiro. Cumprimentar o nosso prefeito aqui de Porto Alegre, José Fortunati, e a senhora Regina Becker, e por intermédio deles, eu cumprimento todas as prefeitas e os prefeitos que receberam aqui o seu kit com uma reta escavadeira, uma moto niveladora e um caminhão caçamba. Não é ironia, viu, Fortunati, mas eu tenho de cumprimentar os prefeitos, em nome da autoridade da cidade que está me recebendo. E, obviamente, nós já conversamos isso no outro evento, evidenciando que nós temos também aqui com Porto Alegre um grande projeto de mobilidade urbana, que é a Branche BRT, metrô, enfim, que trata da questão do transporte urbano de massas aqui nessa cidade. Queria cumprimentar também o ministro Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a ministra Maria do Rosário, da Secretaria dos Direitos Humanos, o nosso secretário executivo da Educação, Henrique Paim. Queria, mais uma vez, cumprimentar os nossos deputados federais aqui presentes, Alceu Moreira, Assis Melo, Bongás, Fernando Marrone, Henrique Fontana, Manuela Dávila, Marcon, Paulo Ferreira e Ronaldo Zuck. Queria cumprimentar o Carlos Pestana Neto, secretário-chefe da Casa Civil, e, ao cumprimentá-lo, queria cumprimentar todos os secretários de Estado aqui presentes. Queria também cumprimentar os senhores e as senhoras representantes sindicais no Estado do Rio Grande do Sul, Nestor Bonfante, da Contag, Romário Rosseto, da Via Campesina, Cleonice Bach, da FETRAF. Queria cumprimentar as senhoras jornalistas, os senhores jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas, e as fotógrafas e os cinegrafistas, porque eu percebi que aqui em Porto Alegre tem mais fotógrafas. Queria também dizer para os senhores que eu vou inverter a pauta. Eu vou começar primeiro por um anúncio que eu ia fazer no fim, mas vou começar por esse anúncio. Nós temos tido, o meu governo, uma grande preocupação, essa preocupação foi externada em vários momentos. Essa é uma preocupação com a infraestrutura do país. Por que é uma preocupação com a infraestrutura do país? Porque o nosso país precisa de ser competitivo e nós só seremos competitivos se nós tivermos uma infraestrutura forte. E, ao mesmo tempo, uma infraestrutura forte é algo fundamental, não só para os negócios, mas para as pessoas. Rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos são essenciais para o nosso país. Sem eles, o Brasil não compete internacionalmente como deve, nem aproveita todas as suas oportunidades. Tanto na área agrícola, no que se refere à exportação de bens relativos à agroindústria, como também no mercado interno, no que se refere ao escoamento da nossa produção. Nós estamos aqui hoje fazendo um movimento no sentido de garantir que os nossos prefeitos tenham autonomia. É importantíssimo que o prefeito, que está ali perto da população, tenha o discernimento que a ele cabe ter, e não a presidenta lá em Brasília, para exercer a possibilidade de arrumar uma estrada, abrir uma vala, fazer uma barragem, criar uma aguada, enfim, tomar providências aqui no que se refere ao seu município. Nós temos de considerar que esse país tem uma característica muito interessante. Apesar de termos uma grande parcela da nossa população vivendo em zona urbana, nós temos também uma parcela expressiva da nossa população que vive em municípios urbanos cercados de regiões agrícolas. Daí a importância dos municípios até 50 mil habitantes. Porque na maioria dos casos é neles que a atividade produtiva da área agrícola ocorre. Neles também, os municípios pequenos também, eles demonstram ser um local onde é muito importante a atividade de levar equilíbrio, equilíbrio, não só social, mas territorial para o nosso país. É muito importante que os pequenos municípios cresçam, é muito importante que eles se desenvolvam. Isso significa uma distribuição regional da renda, significa garantir uma força de crescimento econômico, que não é só a grande cidade que tem, mas também a pequena cidade desse país tem, e é muito importante que tenha, e é muito importante que quem morar lá tenha acesso a condições adequadas. Sabemos também que tudo isso é ligado por uma malha rodoviária. Então, eu aproveito essa reunião em que nós estamos fazendo a distribuição para mais uma das distribuições que estamos fazendo para 4.931 municípios. Como disse o ministro Pepe, quase 90% dos municípios do nosso país. Uma delas, eu vou visitar a primeira parte dela, agora, logo depois dessa reunião, eu vou sobrevoar a BR-448. E eu anuncio hoje aqui, primeiro, no que se refere a BR-448, a extensão de 32 quilômetros entre Sapucaia do Sul, Portão e Estância Velha. E, obviamente, os acessos respectivos aos municípios. Com isso, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é ampliar o acesso à região metropolitana de Porto Alegre e à região de Caxias, sem criar um engarrafamento na região metropolitana ou dentro de Porto Alegre, ou na estrutura vigente de interligação desses municípios. Com isso, nós vamos dar, fazer um grande contorno. Vocês, eu acho que vocês percebem que a 448 está em bom andamento e, portanto, nós temos condições de anunciar isso agora. O custo estimado dessa obra, que será feita pelo governo federal sobre a forma de obra pública, é R$ 530 milhões. Nós não fazemos concessão em ligações intermetropolitanas, onde, se você fizer concessão, você terá de cobrar pedágio. A gente cobra pedágio, sim, mas em outro tipo de rodovia. Em rodovia metropolitana, nós não cobramos pedágio, por isso, assume a forma de obra pública, para que a população não seja onerada quando ela se deslocar da casa para o trabalho e do trabalho para a casa, da casa para a universidade ou para a escola e da escola e da universidade para a casa. Esse, obviamente, nós faço aqui um apelo a essa parceria que temos com o governador no sentido de acelerar dentro da FEPAM o licençamento ambiental. Nós pretendemos lançar o edital até junho de 2014. Agora, precisamos, então, acelerar isso. A outra obra que eu vou anunciar aqui é a BR-392, num trecho, entre Santa Maria e Santo Ângelo. A extensão desse trecho são 235 quilômetros, também mais os acessos aos municípios. Qual é o nosso objetivo? É implantar uma nova rodovia, uma nova rodovia para otimizar a malha logística do Estado, para escoar a produção e para o trânsito das pessoas, mas, sobretudo, para escoar a produção. O custo estimado dessa obra, essa é uma obra bastante mais cara, o custo estimado dela é 1 bilhão e 600 milhões, e também nós precisamos de licençoamento ambiental do Estado. A terceira obra é uma obra que eu acho que é muito importante para as pessoas que moram nessa região, que é a BR-116, Porto Alegre, a Novo Hamburgo. Quais são, o que é que vai ser feito? Ali passa, tem um volume imenso de tráfego, que nós todos sabemos quem morou aqui, como eu morei, eu sei disso e também sei por razões técnicas. Nós vamos tomar com essa obra medidas complementares para desafogar o trânsito dessa região, da região metropolitana de Porto Alegre. Então, o que é que nós vamos fazer? Passagens de nível, alargamento de viaduto, transformação de acostamento em terceira faixa de trânsito, construção de marginais onde não existe. O objetivo é, sobretudo, esse, ampliar a capacidade de escoamento de pessoas e cargas nessa região. Obviamente, quando a 448 estiver plenamente sendo utilizada, vai haver uma diminuição do tráfego nessa outra região. Mas, de qualquer jeito, mesmo assim, ela precisa de ampliação. Com essas três obras, nós estamos dando continuidade a uma ação que temos feito aqui e que eu acho que será coroada com a ponte sobre o Guaíba, a nova ponte, que também é algo importante para que haja, de fato, condições de infraestrutura logística adequadas aqui para o Estado. Eu estou citando só a ponte do Guaíba para não aumentar o tempo de fala. Eu queria voltar, portanto, depois desse anúncio, e dizer que, junto com essas medidas, algumas outras estão sendo tomadas no meu governo. Eu queria só falar sobre uma delas, que eu acho que é muito importante e que diz respeito a outro modal de transporte, que é o ferroviário. Nós estamos fazendo um grande esforço na área de ferrovia no governo federal. Se vocês olharem para, por exemplo, dois países, como é o caso dos Estados Unidos e da Inglaterra, ou falando de um país BRIC, por exemplo, a Índia, vocês vão ver que a estrutura ferroviária desses países é uma estrutura ferroviária bem mais antiga, feita no final do século XIX, início do XX, e são países todos grandes. No caso da Inglaterra, não, mas ela usou a ferrovia para fazer a sua revolução industrial, mas, no caso dos Estados Unidos e da Índia, são países continentais como o nosso que precisam de ferrovia. Nós tivemos uma iniciativa ferroviária há muito e muitos anos atrás. A partir do governo do presidente Lula, se retomou no momento em que a gente começou a superar todos os entraves para o investimento, entre eles o Fundo Monetário Internacional, quando nós pagamos o Fundo Monetário Internacional, se eu não me engano, em 2006, nós começamos a ter recursos para investir. E combinamos esses recursos públicos e temos de combinar com os recursos privados, porque é importantíssima essa parceria no Brasil entre empresas e governo. algumas obras você faz sobre a forma de concessão, outras sobre a forma de obra pública, outras sobre a forma de parceria público-privada. No caso das ferrovias, nós estamos fazendo sobre a forma de concessão. E tem uma ferrovia em especial que é muito importante para o Rio Grande do Sul, que é a ligação Porto Alegre-São Paulo. É inadmissível que o Rio Grande do Sul, um Estado com essa pujança, não se ligue, através dessa ferrovia, aí não é só o Rio Grande do Sul, não se ligue aos demais Estados do Sul e ao polo central do Sudeste. Isso é algo que nós temos um grande objetivo em fazer. Com isso, eu queria só dar o seguinte exemplo. O Brasil é um país complicado e complexo. Ninguém pode atuar no Brasil baseado num só canal ou numa só frequência. Nós temos de diversificar as frequências e os canais. Exemplo, é ferrovia, é hidrovia, como aquela que nós vamos fazer aqui de Porto Alegre, chegando até Uruguai, mas é, sobretudo, a capacidade de agregar um conjunto de ações. E aí eu queria mostrar que essa questão da moto niveladora, da reta escavadeira e do caminhão caçamba tem tudo a ver com essa capacitação do país para tomar providências, porque um dos nossos problemas são estradas vicinais. Essa é uma contribuição do governo no sentido de a gente melhorar a condução e o escoamento da nossa safra, dos nossos ônibus escolares, das ambulâncias, do SAMU, enfim. Esse projeto reta escavadeira, moto niveladora e caminhão caçamba tem esse objetivo. E ele se conjuga com um grande esforço que o governo federal vem fazendo para garantir que nós possamos dar um saldo. Porque a verdade é a seguinte, o Brasil teve um período, quando ele entrou em crise, em 82, que ele parou de investir na escala necessária. Essa é a realidade. Nós paramos de investir na escala necessária. Eu só conto para vocês um episódio que aconteceu comigo. Eu entrei no governo como ministra de Minas e Energia do presidente Lula em 2003. Em torno de 2005, eu passei a ser secretária, ministra-chefe da Casa Civil. Ministra-chefe da Secretaria da Casa Civil. Quando eu passei a fazer isso, eu passei a cuidar da questão dos investimentos no Brasil. Uma das áreas mais graves onde faltava investimento, e nessa área investimento é vultoso, é saneamento. Para vocês terem uma ideia, um belo dia, um dos funcionários importantes do governo chega para mim muito feliz e diz o seguinte, ministra, uma boa notícia para a senhora. Eu falei qual? Ele me disse, nós vamos ter direito, por uma negociação que fizemos com o Fundo Monetário, de investir 500 milhões no Brasil na área de saneamento. 500 milhões na área de saneamento do Brasil. É quase zero na quinta casa, quase, não é igual, mas é quase. Porque 500 milhões para o Brasil inteiro na área de saneamento é quase nada. Para vocês terem uma ideia, nós investimos hoje 500 milhões num município, num estado da federação. Num município, num estado da federação. Isso foi o ano da graça de nosso senhor Jesus Cristo de 2005. De lá para cá, nós fizemos uma série de avanços. Fizemos e tivemos uma série de avanços, porque alguns nós fizemos. Pagar o Fundo Monetário, nós fizemos. Construir com parceiros adequados um projeto para fazer ferrovias, rodovias, saneamento, é algo que está em construção. Por isso, eu quero dizer para vocês, nós, todos aqui presentes nesse ato, temos de ter consciência de quanto avançamos, mas essa consciência de quanto avançamos não pode servir de justificativa para nós não buscarmos avançar todos os dias mais um pouco. Por isso, sempre que eu venho aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu tenho a preocupação, como é a mesma preocupação que eu sempre tenho em todos os estados da federação. Porque, afinal de contas, eu sou presidenta, apesar de, como dizia uma vez para mim o Luiz Fernando Veríssima, eu ser gaúcha de propósito, propósito nos dois sentidos. E para uns e outros não dizer outra coisa, eu ter nascido em Minas Gerais e ter lá ficado até os 20 anos, quando, infelizmente, devido à situação política ditatorial do país, eu saí de Belo Horizonte, eu sou presidenta de todos os brasileiros. Então, em todos os lugares que eu vou, eu tenho cuidado de ver, num horizonte de médio, de curto, de médio e de longo prazo, quais são as obras necessárias. Cada vez mais, o Brasil, eu quero dizer para os senhores que vai planejar, cada vez mais, nós não vamos ficar dependentes de projetos. Nós temos de criar um conjunto de projetos, botá-los na prateleira e usá-los, porque precisamos, não só precisamos, por questões físicas, de muitos empreendimentos na área de infraestrutura. E eu escutei outro dia um conjunto de fundos financeiros dizer que a grande moda do mundo é fundo de infraestrutura, é investimento em infraestrutura. Para nós não é moda, não. Para nós é necessidade. Para nós, nós precisamos investir em infraestrutura, um volume de recursos que seja compatível com as necessidades da nossa população e com as exigências de investimento da nossa economia. O Brasil mudou. O Brasil hoje tem capacidade de pensar o que quer ser daqui a 10 anos. e daqui a alguns anos nós comemoraremos os, em 2022, nós comemoraremos os 200 anos da nossa independência. E nesse dia, nós vamos, obviamente, ter de olhar para trás e ver o que fizemos para construir a nossa soberania, o nosso desenvolvimento e o bem-estar do nosso povo. E aí, se vocês perguntarem para mim, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é dobrar a nossa renda per capita. É esse o objetivo desse país. Ele se mede fundamentalmente pela renda per capita da nossa população. É esse a medida e o metro que nós devemos usar. Assim, nesse dia de hoje, eu fico muito feliz do que eu fiz aqui no Rio Grande do Sul, porque eu participei de algo que é fundamental. Nós temos de ter orgulho. Em março de 2013, nós cumprimos uma meta e cumprir uma meta é sempre começar outra. Nunca cumprir uma meta, cumprir a meta, agora não tem mais nada para fazer. Não é assim. Pelo contrário, aliás, quando você cumpre uma, a segunda é muito mais complexa do que a primeira. A meta que nós cumprimos foi retirar do cadastro do Bolsa Família, retirar. O que que nós retiramos? Tinha uma medida. Abaixo de R$ 70,00, apesar da pessoa estar no cadastro do Bolsa Família, ela pertencia a uma família que estava abaixo da linha da pobreza extrema. O que nós fizemos foi fazer com que todas as pessoas atingissem os R$ 70,00. Hoje, eu participei com o governador de um projeto em que ele complementa o que nós fizemos com mais R$ 30,00, chegando a R$ 100,00. Então, isso é um segundo passo. Nós sabemos que muitas pessoas que não estavam no cadastro ainda estão na pobreza extrema. Isso é algo que eu peço aos prefeitos para nos ajudar a localizar essas pessoas para que elas recebam o que têm direito. Essa é uma primeira coisa. Mas, sobretudo, hoje eu participo de um segundo momento. Nós dissemos nesse dia, lá em março, que o fim da miséria é apenas um começo e é um começo. E hoje eu participei, eu acho, do grande começo, que é a educação. Hoje, nós fizemos o ato de formatura, o maior ato de formatura do Pronatec. O Pronatec é um programa de formação técnica para ensino médio, de um lado, e para pessoas que são do cadastro do Bolsa Família por outro. O nosso objetivo é formar um milhão de pessoas. Hoje, nós tivemos aqui um momento especial porque o governo do Estado do Rio Grande do Sul, junto com o Senai e, portanto, a Fiergas, com o Senac e, portanto, a Fê Comércio e o governo federal, nós demos um passo muito grande, formando o maior número de pessoas no país. E formação profissional é crucial. Lembro a vocês que são homens e mulheres. As crianças e os jovens têm um jeito de sair da pobreza extrema e da miséria e da pobreza para o nosso país ser de classe média. É educação. Educação e mais educação. Daí, os ônibus escolares serem tão importantes. Agora, os adultos têm um que é emprego e trabalho decente, qualificado, profissional e com formação técnica. Por isso, eu fico muito feliz de ter estado aqui no Rio Grande do Sul nessa cerimônia. Muito obrigado a todos vocês. Bom fim de semana e um grande abraço. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. do Céu. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto